Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a discussão a respeito da análise sintática do período simples. Bom, e no período simples existem duas funções sintáticas que são consideradas as funções sintáticas essenciais da oração. O sujeito e o predicado. Bom, você sabe que essa palavra sujeito tem uma etimologia interessante. Por exemplo, em inglês, a palavra subject, em francês, a palavra suje, elas significam assunto. E talvez esse possa ser o ponto de partida para a definição do que seria o sujeito e do que seria o predicado. Ao contrário do que muita gente pensa, sujeito não é quem faz alguma coisa. Na verdade, o sujeito é o assunto da oração. Usando uma terminologia um pouco mais precisa, eu poderia dizer para vocês que o sujeito, ele é, tecnicamente, o termo da oração sobre o qual recai a afirmação feita pelo predicado. Ou, em uma linguagem mais simples, é o termo da oração sobre o qual eu digo alguma coisa. O sujeito, portanto, seria o assunto da oração. Bom, e o predicado, o que é? O predicado é o termo da oração que contém a afirmação que recai sobre o sujeito. Muita gente pode pensar, então, que essas definições aqui são meio que tautológicas, como a gente diz. Eu defino o sujeito pelo predicado? E eu defino o predicado pelo sujeito? Exato, é por isso que a gente está no âmbito da análise sintática. E o que a gente está estudando é exatamente a relação entre as partes de uma oração. Portanto, o sujeito é o meu assunto e o predicado é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Desde já, é importante que você guarde a seguinte ideia. A gente sabe que toda oração tem um verbo, não é? Pois bem, guarde o seguinte. O verbo de uma oração, ele sempre está presente no predicado. E é por isso que a gente vai dizer que a análise sintática começa sempre pelo reconhecimento de um verbo. Vamos partir para um exemplo bastante simples? Imagine um enunciado, uma oração de sentido completo, um período simples em que eu diga Acidentes acontecem. Bom, eu queria fazer duas análises com vocês. Vamos lá? Eu queria fazer primeiro uma análise morfológica e depois uma análise sintática. Do ponto de vista morfológico, Acidentes, você sabe, é um substantivo. Do ponto de vista morfológico, Acontecem é o meu verbo. Veja que quando eu analiso essas palavras morfologicamente, eu estou analisando a classificação, digamos, de dicionário que essas palavras têm. Pois bem, quando a gente vem para o âmbito da sintaxe, não me interessa mais analisar essas palavras isoladamente, mas a relação que se constrói entre elas. Bom, vamos pensar no que a gente já sabe. Acidentes acontecem. Qual é o meu assunto? Eu estou falando alguma coisa sobre o quê? Sobre os acidentes. Portanto, eu tenho o meu sujeito. E o que eu estou falando sobre eles? Que eles aumentaram? Que eles diminuíram? Que eles acontecem? Estou dizendo que eles acontecem. Portanto, eu tenho aqui... Opa! Vamos corrigir. Eu tenho aqui o meu predicado. Ora, o que eu quero que você perceba, e eu já tinha sugerido isso, é que o verbo está sempre no predicado. De maneira que, em um exemplo simples como esse, sobrou para o substantivo essa função de sujeito. Não adianta você achar que todo substantivo funciona como sujeito. Isso não é verdade, mas todo verbo está sempre dentro do predicado. Agora, seria ótimo que a gente só tivesse esses enunciados muito simples para analisar. Na verdade, quando alguém pede para você fazer uma análise sintática, normalmente é em cima de enunciados mais complexos, não é? Então, vamos aprender como que a gente identifica o sujeito de uma oração? Bom, e ao identificar o sujeito, eu estou, por tabela, identificando também o predicado. Porque tudo aquilo que não é o sujeito de uma oração, como você vai ver, é o seu predicado. Pois bem, existem três passos para isso. Primeira coisa, você localiza o verbo. Segunda coisa, você pergunta ao verbo o quê ou quem. Toma cuidado. A resposta que você obtém não é ainda o sujeito. Você tem que fazer essa palavra passar por uma verificação. Você tem que verificar a posição e a concordância. Guarda o seguinte, posição normal do sujeito, no começo da oração, antes do verbo. E concordância, você vai ver, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vamos voltar, então, para o exemplo que eu utilizei. E vamos tentar aplicar esse modelo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para analisar sintaticamente uma oração, é identificar o verbo. A gente já sabe que o verbo aqui é acontecem. Vamos perguntar para o verbo o que acontecem? Quem acontecem? A resposta é acidentes. Isso significa que acidentes é o sujeito? Ainda não. Eu preciso verificar, vamos lembrar, a posição. Acidentes está na posição do sujeito? Está. Antes do verbo, no começo da oração. E olha, mesmo que a frase fosse, acontecem acidentes, acidentes continuaria sendo sujeito. O que significa dizer que quando eu falo sobre a regra da posição, eu estou querendo dizer o seguinte, que o termo que é sujeito, ele no mínimo admite ir para a posição de sujeito. Agora, o mais importante é a concordância. Acontecem no está no plural? Por quê? Porque está concordando com acidente. Para você ter certeza, tire esse S aqui. Como é que ficaria essa frase? Acidente acontece. É certeza, portanto, de que acidente é o meu sujeito. Se acidente é o meu sujeito, o predicado só pode ser, acontece. Agora, é claro que é fácil aplicar esse modelinho num exemplo muito simples como esse. Vamos pegar um enunciado mais complexo? Você certamente conhece isso. É o início do hino nacional brasileiro, a letra do poeta Osório Duque Estrada. Ouviram do Iperanga as marges plásticas de um povo heróico brado retumbante. Ora, muitas pessoas não entendem o hino nacional não apenas pelo significado das palavras. Mesmo sabendo que plácida é tranquila, que brado é grito, que retumbante é forte, algumas pessoas têm dificuldade para entender o início do nosso hino pela ordem das palavras. Vamos tentar colocar tudo em ordem direta? Vamos colocar o sujeito no começo e o predicado depois? Dê uma olhada aqui. Primeira coisa é identificar o verbo. Qual é o verbo? O verbo é ouviram. Bom, aí eu pergunto, quem ouviram? O que ouviram? Será que você percebe que, nesse caso, eu posso obter duas respostas diferentes? Quem ouviram? As margens plásticas do Ipiranga. E vamos lá, o que ouviram? O brado retumbante de um povo heróico. Bom, e qual dos dois é o sujeito? Veja que nenhum deles está na posição típica para me ajudar, mas os dois admitiriam ir para o começo da frase. Se a posição não me ajuda, eu recorro à concordância. Você concorda comigo que ouviram está no plural? Portanto, o sujeito tem que estar no plural. De um povo heróico, o brado retumbante. Qual é o núcleo dessa expressão? Tenta resumir isso em uma única palavra. Brado. As margens plásticas do Ipiranga, qual é o núcleo? Margens. Acho que você já entendeu, não é? Se margens está no plural, o que isso significa? Que as margens plásticas do Ipiranga é o meu sujeito. E se as margens plásticas do Ipiranga é o meu sujeito, o restante dessa oração é o meu predicado. Colocando em ordem direta, o que eu teria? As margens plásticas do Ipiranga ou viram o brado retumbante de um povo heróico. Ficaria bem mais fácil entender. O que significa que identificar o sujeito é muito importante para entender enunciados, principalmente quando eles estão em ordem invertida. Ok? Tem uma questão para a gente fazer sobre isso. Vamos ver se você compreendeu essa distinção entre o sujeito e o predicado. Vamos lá?